Oi, eu sou a Luísa e esse é o canal Pet Lu. O vídeo de hoje é muito especial porque a gente tá bem pertinho de chegar aos 10 mil inscritos. Só que quem ganha presente, obviamente, são as ratas. E isso é graças a vocês que participam dos vídeos, comentam, deixam um like, enviam sugestões. Isso tudo tem ajudado a gente a crescer bastante e, consequentemente, a conseguir investir em produtos diferentes e várias novidades pra trazer aqui pro canal pra vocês poderem assistir. Nesse vídeo, vamos mostrar algumas comprinhas que nós fizemos... Eita! Nesse vídeo, nós vamos mostrar algumas comprinhas que nós fizemos pra colocar no terrário das chachorinas que a gente tá montando. E vai ter vídeo da montagem, hein? Então, vamos às comprinhas dela. O primeiro item que a gente comprou foi essa plataforma de aço inoxidável. Eu vejo que muita gente constrói essas plataformas com palitinho de sorvete, mas essa aqui é bem fácil de achar, você encontra em lojas com produtos pra cozinha. Essa aqui, na verdade, é feita pra organizar panelas e pratos em armários. Nós compramos esse modelo aqui na Lider e custou 20 reais. Você encontra de outras cores também, existe branca, prata, preta. Eu queria a branca, mas só tinha a preta na loja. A única desvantagem dessa plataforma é que ela é gradeada e isso aqui pode ser bem desconfortável pro bichinho. Então a gente precisa cobrir com alguma coisa, pode ser papelão, pastas colar. Como as chachorinas podem ter contato com tecido, a gente vai fazer como se fosse um colchãozinho aqui em cima. Depois eu vou mostrar pra vocês. É o colchãozinho aqui. Vamos ver quanto tempo vai durar esse colchãozinho. O segundo item que a gente comprou foi essa escadinha de madeira. Ela é um acessório feito pra pássaros. Inclusive, a gente já falou aqui no canal outras vezes que... Inclusive, a gente já falou aqui no canal que às vezes a sessão de pássaros tem coisas mais interessantes pra roedores do que a própria sessão de roedores. Essa aqui eu comprei no pet shop aqui do meu bairro, custou 11,90 e tinha de vários tamanhos. Essa aqui era menorzinha. Provavelmente, esse brinquedo aqui vai ser ruído pelas chachorinas bem rapidinho, porque elas amam madeira. Isso aqui, ó. Elas vão começar a ter que subir escalando aqui. Não vai ter mais degrau. O terceiro item que nós compramos é esse brinquedinho aqui, também feito pra pássaros. Ele é da marca Toy for Buds. Agora eu nunca consegui falar naturalmente. Toy for Buds. Ele é da marca Toy for Buds e custou 31,80. Eu gostei desse aqui porque a estrutura dele é de metal. Eu já comprei outros brinquedinhos pras chachorinas dessa marca também. E a estrutura era de corda e elas destruíram muito rápido, porque elas amam corda. Elas destroem tudo que é de corda. Essa marca usa madeiras de poda e são madeiras legalizadas, então não agride o meio ambiente. Esse brinquedo tem uns tronquinhos de madeira rústica, tem também umas pecinhas coloridas de madeira pinos. E isso aqui, que só depois a gente foi entender o que que era, que é casquinha de palmeira. Eu achava que era casquinha de bananeira. Eu olhei e falei, hum, casca de bananeira. Não, é de palmeira. Parece coco. É. Enfim, não sei se elas vão gostar de roer isso. Vamos ver. Vamos escolher. Ah, provavelmente. É, provavelmente. Elas só não vão roer o metal. Quer dizer, não sei, né? Não sei. Esse tipo de brinquedo aqui não é tão interessante pra hamster porque, apesar de ser feito de madeira e você poder colocar acessórios de madeira, eles são péssimos escaladores e podem acabar se machucando. Já as tatialinas gostam de escalar e a gente pode usar esse tipo de brinquedo pra poder unir vários pontos do alojamento, sabe? Colocar uma cordinha aqui e unir aqui e elas vão explorar tudo. Quarto item que nós compramos foi essa toquinha que, na verdade, é um ninho de passarinho feito de palha. Eu acho que a gente tem passarinho, não ratinho. É, o dono da loja com certeza achou que eu tinha um passarinho, porque eu só comprei coisa de pássaro. Você encontra esse ninhozinho, que na verdade é uma toquinha pra gente, em vários tamanhos. Essa aqui custou R$9. E se você tá gostando desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho. O último item que, na verdade, a gente não comprou, a gente achou aqui em casa, é esse rolo gigantesco de sisal. Isso aqui, gente, pra quem tem roedor em casa, é uma mina de ouro. Dá pra fazer várias coisas de brinquedinho, dá pra fazer corda pra unir o alojamento, todo, vai ficar lindo. Tu joga um rolo desse no alojamento. Nossa, e no dia seguinte é só pó. Essa semana, a gente também teve um Pet Lubox. Recebemos essa caixinha da Beatriz, da lojinha Be Love Pet. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês poderem conhecer. Ela mandou vários mimos pras nossas tchutcholinas e pro nosso futuro hamster Toulouse. Os produtinhos são todos naturais desenvolvidos por ela. Na caixinha veio um mix pra camundongos e na cartinha que ela mandou, ela explicou que é um produto novo e exclusivo. E nós são, ou melhor, as tchutcholinas são as primeiras a experimentar. Obrigada, Bia. Ela mandou uma cartinha muito fofa dizendo que esse mix contém aveia, cevada, ervilhas, trigo sarraceno, sorgo branco, painço, flocos de milho sem açúcar e semente de abóbora, arroz integral e lentilhas. Já acabou a Jéssica. Ela também mandou um mix pra hamsters que tem sementes e ervas e também mandou um mix só de ervas. A Eliana falou que ia botar pra fazer um chá de tão cheiroso que é. Vou roubar o mix da tchutcholina. Não pode. Ah, e ela também mandou uma coisa que as tchutchilinas são apaixonadas, que é caixa de painço. No saquinho também veio um punhadinho de feno e algumas sementinhas de girassol. A gente vai estrear esses produtos no terrário dela junto com os presentes que nós compramos. Obrigada pelos mimos, Bia. Nós adoramos e recomendamos muito. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de ver os presentes das tchutcholinas. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Ah, e segue a gente também lá no nosso Instagram, arroba canal Pet Look, tem sempre novidade. Tchau! 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 Tchau!